Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só tá eu e você Eu e você, eu e você Eu e você Repertorio Na máxima 3.0 Que leve, Rodrigo, sucesso Ah, então tá Ver alguém parecido Seu sapato, neve ou rua Ah, então tá Então explica essa foto sua Calor Porque língua tem culpa Trabo Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Calor Porque língua tem culpa Trabo Porque você não muda Sempre a mesma história Sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e vaza Pega as suas coisas e vaza Pega as suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o Gado Salvador Pal quebrou Hoje nós voltamos Pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do Juazeiro Um becheiro na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo cana Tira gosto Pontos 5 Farra na cidade É boa pra ir Pagode balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Farra na cidade É boa pra ir Pagode balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Sucesso Sucesso Deus parceiro Ramon e Radino Ramon Vem que vem representando Minha terra Serra Vem que vem representando Minha terra Serra No juazeiro No juazeiro Descendo na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho E nós engolindo Carne Tira gosto Pontos 5 Farra na cidade É boa pra ir Pagode balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Farra na cidade É boa pra ir Pagode balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É laquejada É mais uma É mais uma É mais uma da fábrica De sete metros Seve o seu daqui dez Pra tocar no seu No seu coração aí E fala a verdade Qual a sua intenção Sai de cima desse muro Joga as cartas da mesa E tira E tira dessa incerteza Tá me amando A me usando Pra ser seu Só não esquece Que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar Com quem que é algo sério Cê tá vacilando tanto Que não tá ficando longe Hoje em dia Eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais uma Eu quero ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais uma Eu quero ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica A tua incerteza É minha certeza Pro meu ponto de partida Tá me amando A me usando Pra ser seu Só não esquece Que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar Com quem que é algo sério Cê tá vacilando tanto Que não tá ficando Longe de eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais uma Eu quero ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome Ou me chamar de vida Que essa é só mais uma Eu quero ser exclusiva Decida Me fale agora Se cê vai ou fica A tua incerteza É minha certeza Pro meu ponto de partida Carreta, mídia, som, loja do povo Bora, soneca, paredeão Alô, soneca, renda 21 Para Marcel Transformers Pode me contar Quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos Amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar, me achar No teu corpo O teu beijo Eu posso te escrever Nas minhas letras Poemas Inspirada em nós dois Vem que daria um filme De romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço Se eu te conheço bem Vai se manter Na mesma opinião Vai Me taxar de comércio Vilão Atendo suspensos Que sente coração Pode me contar Quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos Amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar, me achar No teu corpo O teu beijo Eu posso te escrever Nas minhas letras Poemas Inspirada em nós dois Vem que daria um filme Romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço Se eu te conheço bem Vai se manter Na mesma opinião Vai Me taxar de comércio Vilão Matendo suspensos Que sente coração Pode me contar Quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos Amor, mas isso deixa pra depois Eu quero Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo O teu beijo Eu posso te escrever Nas minhas letras Poemas Inspirada em nós dois Quem falou Que querer não é poder Eu te quero Eu te quero Você pode Fazer o que você quiser Quem falou Quem falou Que dois copos Tão ao corpo O mesmo espaço Nunca viu Nem de perto O nosso abraço É saber Que se dane Esse povo todo Nosso amor Não precisa De platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a gente Deixa a gente Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a gente Respeita Se a fábrica dos sentimentos É que toca no seu coração Alô, Reina Guimarães Tamo junto, meu irmão Turma do Reinação Quer saber Que se dane Esse povo todo Nosso amor Não precisa De platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Respeita Procura ser Um sentimento Que foi visto por hoje Já faz algum tempo Procura ser Uma resposta Eu te amo Depois do boa noite E ultimamente não volta Se foi Dormir Ou ainda tá aí É sinal que o Seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Tô sendo digitando Um dedo batendo na tela Botaneatório Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Tô sendo digitando Um dedo batendo na tela Botaneatório E ando chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Com outro fulano Se foi Dormir Ou ainda tá aí É sinal que o Seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Tô sendo digitando Um dedo batendo na tela Botaneatório E ando chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Tô sendo digitando Um dedo batendo na tela Botaneatório E ando chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Com outro fulano É mais uma da fábrica Sucesso E o senhor Davidez E eu tô Quase chutando o balde Eu tô Tô cansado de ouvir você Me prometer e não fazer Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Que é pra cá pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida Quer ser amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Eu sei amor da minha vida Eu sei amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir Ou só vai assistir Ou só vai assistir Se quer porque tem o que tem prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser Meu coração não vai ser casadificante Aposto mil que tu não se garante Que é pra cá pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Eu sei amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Que é seu amor da minha vida O inimigo meu Foi na balança e pensa cocarim Tu vai me assumir Ou só vai assistir Se é que é pra separar o som dos meninos Se é meu cinto aqui dez É a máxima Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Leve um pouco Que o assunto é muito importante Aliás Leve um pouco mais Leve um pouco mais Que o assunto é importante demais Deixa a joelha na sua frente Calma, espera Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três E você E você Caçar seu rum Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Leva junto Eu conto Você Só errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem Você tem Seus amigos E os meus Um mais Outro bem mais Seus do que Meus A chique A chique deve ficar sabendo Sucesso Eu sou Diego Pitorugo Vai no repertório da pressão mundial Na máxima 3.0 Pra tocar no seu coração Bebe um pouco mais Bebe um pouco mais Bebe um pouco mais Que o assunto é importante demais Bebe um pouco mais Deixa a joelha na sua frente Calma, espera Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três E você Quer Caçar seu rum Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Leva junto E você Só errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu Conta Conto E você Quer Caçar seu rum Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Leva junto E você Só errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Eu conto Você tem Seus amigos E os meus Um bem mais Meus do que seus Outro bem mais Seus do que meus Seus do que dez Vai tocar no seu coração Sucesso Ontem saímos de novo E você e burrada Com a cara fechada Com a cara fechada Com a cara fechada Tinha Um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Nós Somos Dois Tristes E Nunca serão Felizes Tô Tô Com a sensação De que estou De errado Quem tá Do meu lado E quanto Mais eu Saio E conheço Gente Isso fica Mais claro Todo casal Que eu vejo Tudo bem De junto Tem assunto Tá Feliz Peixado E língua Que a gente Só Briga 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 Todo casal que eu vejo, bem de junto Tem assunto tão feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolher errado O que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bem de junto Tem assunto tão feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Amizadeu Gostei de ver todo mundo feliz, menos eu Seve o estilo doque 10 Sucesso A gente só briga, 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 briga E aí 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 E aí